Mãinha do canal, estamos aqui no sítio da Mãinha, a minha esposa, a minha nora, minha netinha, olha quem está aqui, Tobi, Tobi, olha quem está aqui também, o mascote do sítio, Tobi, Tobi, está maluco a galerinha, olha aqui, o peixe que eu trouxe aí, vamos comendo aqui o peixe assado, olha galera, um sonho realizado, olha o meu carro aí, graças a vocês, olha aí, meu carro, aquele ali é do meu filho, aquele carro vermelho, olha a minha outra netinha aqui galera, esse aqui é meu filho, parece que o pai, esse é o próprio pai, eu te ensino uma coisa aqui, abaixa o celular aí, quando tu quiser parar, que a pessoa não quiser, para ti, para ti quiser que a pessoa não escute o que tu está falando em casa, o pessoal vai fazer isso, agora fala, entendeu? Pois é galera, estamos aqui, minhas netinhas aqui, olha, estão na Carolina, ensinando, olha aqui galera, isso aqui é minha esposa, minha esposa que eu amo, olha aí galera, como ela é linda, bonita, essa garota aqui, eu amo, eu amo da minha vida.